Bom pessoal, finalmente chegamos aqui ao mês de agosto e com ele, claro, vamos conhecer os principais lançamentos que a gente tem nesse mês, tanto para a geração passada de consoles PlayStation 4 e Xbox One, quanto nova geração de consoles PlayStation 5, Xbox Series X e Series S, além de PC e também Nintendo Switch. Eu sei que o mês de agosto não tinha nada muito grande programado para esse mês, mas quando eu peguei a listagem e separei os jogos para apresentar para vocês, mano, tem jogos bem legais, dos mais variados tipos, gêneros, então com certeza vai ter algum desses jogos que realmente vai te agradar. Um outro ponto que eu já queria salientar antes de iniciar o vídeo é que, claro, alguns desses jogos possivelmente você nunca ouviu falar, mas tenho certeza que depois de conhecer um pouquinho a respeito dele nesse vídeo aqui, possivelmente você vai, ó, crescer ali a orelhinha, vai ficar com a orelhinha em pé e vai ficar antenado para ver se realmente vai ser um jogo bem legal e de repente talvez até você compre no lançamento, tranquilo? Então, sem mais enrolações, bora começar o vídeo. Sua jornada foi difícil. Bom, pessoal, o primeiro game que nós temos aqui é Hades, o jogo aí de 2020 que abocanhou várias premiações ali dentro do The Game Awards, que é o principal evento de melhor jogo do ano que a gente tem aí no mercado dos games e, mano, gamezinho que é realmente muito legal, estilo indie, né, gênero roguelike, com muita coisa bem legal, muita particularidade, peculiaridade, mano, bem, bem da hora. Vai lembrar que esse game havia sido lançado para PC e depois chegou para Nintendo Switch. E agora no dia 13 de agosto vai estar chegando ao PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e também Xbox Series X e Series S. E vai lembrar que já nesse mesmo dia o game vai ser adicionado aí ao catálogo do Xbox Game Pass. Então você que é assinante, meu amigo, já vai ter aí no Day One o game disponível para você. E como o próprio nome diz, né, Hades a gente vai estar ali no submundo da mitologia grega, no controle de Zagreou, que é o filho do Deus dos mortos. E com isso ele está tentando escapar ali do reino do pai para estar chegando ao Olimpo. Obviamente o game não vai facilitar nem um pouco a sua fuga, mas obviamente e felizmente outros olimpianos vão entregar habilidades que vão ajudar você, jogador, a estar vencendo aí os mais diversos desafios procedurais que vão estar na sua frente. Vale lembrar que tudo que é procedural nesse estilo de game, ou seja, roguelike, ou seja, você morreu, você perde tudo, reseta o game e começa de novo. E aquele mapinha que você joga, meu amigo, ele zera tudo, é criado um mapa completamente aleatório ali pela própria inteligência artificial do game. Mano, gamezinho desafiador. Para quem curte o estilo, com certeza pode ser uma ótima pedida para vocês. Bom, e ainda chamando nessa temática de fuga, jogo estilo procedural, a gente tem aqui o Road 96. À primeira vista, quando eu olhei o game assim, ele chamou e não chamou a atenção, mas aí quando eu dei uma pesquisada melhor, aí sim, mano, o game promete ser muito da hora. Primeiro, que ele é dos mesmos criadores ali do Valiant Hearts, uma super obra-prima ali publicada pela Ubisoft, para mim, na minha opinião, um dos melhores jogos da Ubisoft, sem sombra de dúvidas. Vamos lá, do que se trata o Road 96? Aqui, basicamente, você é um adolescente que vive num país muito, muito complicado, que está praticamente à beira de um colapso. Imagina, de repente, você viver, sei lá, numa Síria da vida, numa Venezuela, e, meu, não dá para viver ali. Você quer buscar viver num país em condições muito melhores. Para isso, você tem que fugir do seu país, né? Como é que você faz isso, sendo adolescente? Mano, pedindo carona na beira da estrada, e aí, que a história do game se desenrola ali com todos os perigos, enfim, em quem confiar e em quem não confiar. Vale lembrar, como é um jogo procedural, tudo que você fizer nesse game, toda vez que você rejogar, vai ser completamente diferente, completamente novo, e é isso que torna a rejogabilidade desse jogo, talvez, seja muito, muito interessante. O game se passa aqui no ano de 96, por isso ali, talvez, seja a Road 96 até. Outra coisa também que me chamou a atenção é que é um filme claramente inspirado aqui nos filmes de Quentin Tarantino, né? Meu, então só por isso, já promete uma série de elementos e segredos muito diferentes que serão descobertos aqui a cada nova campanha. Esse aqui é o terceiro game aqui do estúdio francês Digix Arts, claro que o grande maior, o maior, talvez o mais renomado, seja realmente o Valiant Hearts The Great War, então, realmente, é um jogo que eu, particularmente, estou botando bastante fé, e eu acho que você, talvez, deveria dar uma oportunidade que pode ser, realmente, uma grata surpresa. Esse game vai estar chegando aqui, ó, deixa eu ver a data certinha pra vocês, no dia 16 de agosto, pra Nintendo Switch e também pra PC. O próximo game que nós temos aqui é um game do gênero Estratégia. Você aí que adora jogos de estratégia, fica ligado nesse game aqui, o nome dele é Humankind. Como o próprio nome diz, claro, fala aqui da história da humanidade. Esse jogo promete aqui pra você uma das experiências mais abrangentes no gênero de estratégia, com diferentes caminhos, árvore de evoluções, que vai começando ali desde o tempo dos nômades até chegar aqui aos avanços tecnológicos da era moderna, lidando com alianças, conflitos e, principalmente, e mais importante, garantindo a sobrevivência das pessoas. Humankind chega agora, no dia 17 de agosto, pra PC. O próximo jogo que nós temos aqui vem, claro, um dos esportes mais aclamados ali nos Estados Unidos e que tem ganhado muitos fãs aqui no Brasil, que é ali a NFL Futebol Americano. Nesse caso, a gente tá falando do Maiden NFL 2022. Logo de cara, a gente tem aqui Tom Brady e Patrick Mahomes, que estão na capa aqui do novo jogo, realmente um dos caras mais icônicos que a gente tem aqui na atualidade e, em, claro, atuação na NFL. Bom, o grande chamariz que a gente tem nessa nova versão, que é o Dynamic Game Day. A ideia disso aí é te transportar ali e criar toda aquela emoção que a gente tem por trás de grandes partidas com estratégias pré-partida, toda aquela atmosfera ali dos estádios, personalidade dos jogadores, fãs e ainda, claro, te permitindo estar alterando o andamento das jogadas. Além disso, também tá confirmado melhorias tanto na movimentação dos jogadores, quanto gráficos melhorados, aproveitando todo o poderio gráfico da nova geração de consoles. Vale lembrar que o Maiden NFL 2022 chega agora no dia 20 de agosto pra PC, Play 4, Xbox One, Xbox Series X, Series S e também pra PlayStation 5. Context e inteligência. Bom, pessoal, o próximo game que tá chegando aqui, que é um game que eu particularmente fiquei bem empolgado pra jogar e talvez você nunca tenha ouvido falar, é o Aliens Fireteam Elite. Bom, como o próprio nome já diz, esse aqui é um jogo baseado aqui naquela super franquia de filmes de terror, Aliens ou Aliens, como você gostaria de chamar. A ideia do jogo é foco cooperativo. Você formando um time ali, seja lá com seus amigos, que deve ser maravilhoso, mas também você pode fazer ali meio que estilo solitário com os outros players sendo controlados pela inteligência artificial do jogo pra tá encarando aqui as mais diversas missões de resgate em diferentes colônias. Aqui nesse jogo, ele acontece 23 anos depois dos eventos dos filmes. Ali você está a bordo de uma nave militar que obviamente carrega os melhores combatentes humanos. Como eu disse, é um game que foca ali em campanhas distintas, com pequenas historinhas que vão permeando as missões e também te permite ali progressão de personagens com diferentes classes e especializações disponíveis, o que é muito bacana e realmente adiciona ali toda uma peculiaridade a cada gameplay, afinal de contas cada player tem um estilo diferente de jogabilidade. Aliens Fireteam chega agora no dia 29 de agosto pra PC, Play 4, Xbox One, Xbox Series X e Series S e também pra Playstation 5. Bom pessoal, esse jogo aqui é pra aqueles fãs que aguardavam mais de 15 anos por uma continuação e esse momento está chegando galera. Estou falando aqui de Psychonauts 2, continuação direta lá do primeiro game. Eu particularmente não joguei o primeiro game, então realmente eu não tenho como falar assim com aquela nostalgia de quem jogou. Mas eu tenho certeza que tem uma fanbase muito grande aí que está ansiosíssima pra botar as mãos no controle e tá começando a jogar o Psychonauts 2. Bom, esse eu sei que esse jogo é um jogo muito ali peculiar, muito característico, né? Que tem aquele humorzinho, o ácido, já assistiu algumas gameplays. Então realmente promete ser um jogo bem, bem legal e a continuação com certeza deve ser bem interessante. Esse game está marcado pra chegar no dia 25 de agosto pra PC, Play 4, Xbox One, Xbox Series X e Series S e sendo disponibilizado já no primeiro dia pra galera que é assinante do Xbox Game Pass. Mais uma vez, você que é assinante do Xbox Game Pass vai ter um game aí novinho já no Day One ou Dia 1 como você gostaria de chamar. Realmente uma adição bem interessante aí pra galera da Microsoft. Bom galera, e um dos games mais icônicos da geração passada de console está ganhando uma versão de diretor espetacular que é o Ghost of Tsushima. Eu tive o prazer de jogar e platinar esse game no meu Playstation 4 e digo pra vocês, mano, é um game simplesmente ímpar, espetacular, mundo aberto, com gráficos estonteantes, praticamente derreteu ali meu Playstation 4 Pro pra rodar porque, mano, é lindo, é lindo. A história do jogo é muito bem contada. Pra quem curte toda aquela Lord Samurai, mano, esse game é simplesmente espetacular. E nessa versão de diretor, claro, está trazendo toda essa versão melhorada diretamente para o Playstation 5. Além disso, vem com um conteúdo adicional incrível que é a ilha de Iki, que segundo alguns vazamentos pode chegar a 20 horas de gameplay, ou seja, é praticamente um game novo, galera. Essa DLCzinha assim, pra quem quiser também poder comprar separado. Ela vai contar com novas histórias, combates e vários ensinamentos a serem explorados. Além disso, claro, o nosso protagonista vai ganhar montarias, armaduras e habilidades adicionais. Além disso, também foi confirmado que quem for jogar o game, claro, no Playstation 5, o game vai estar aproveitando vários recursos aprimorados do controle DualSense, além, claro, de melhorias visuais e sonoras. Vale lembrar que esse Ghost of Tsushima Director's Cut chega no dia 20 de agosto ao Playstation 4, com custinho adicional ali pra quem já tem o game, e também ao Playstation 5 com extras acompanhando aí o upgrade gráfico. Eu, particularmente, sou empolgadíssimo, já até quero ver quando é que vai estar liberado pra poder comprar já essa DLC de expansão pro meu Ghost of Tsushima. O que um samurai está fazendo na ilha de Iki? A águia mandou um grupo de batedores a Tsushima. Soube que precisava detê-los. Bom, e pra finalizar o nosso vídeo, nós temos aqui mais uma continuação que estava sendo aguardada já há bastante tempo, que é o No More Heroes 3. Esse game se passa aqui 12 anos após ali o segundo jogo, com a união entre aliens e uma incorporadora urbana que está selando um aparente domínio sobre a Terra. Nosso queridíssimo Travis Stoutdown não quer saber disso, e após voltar ali a sua cidade natal, depois de um exílio alto imposto, ele decide usar ali as suas velhas habilidades ali estilo Hitman pra estar impedindo que os oponentes tenham sucesso em seus planos. Esse aqui é um game que vai estar chegando no dia 27 de agosto, exclusivamente pro Nintendo Switch. Aí, galera, vocês do Switch, ó, mais um gamezinho chegando aí pra sua biblioteca de jogos, beleza? Então, galera, com isso vamos chegando aqui ao final do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Coloque aí no campo de comentários qual é o jogo que você ficou mais hypado pra jogar nesse mês de agosto. tranquilo? Vou ficando por aqui, um forte abraço, e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Fui! 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 Fui!